Eu quero pedir perdão aos colegas, mas a minha fala é um tanto quanto carregada de emoção e eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui. Senador Contarado, eu peço a Vossa Excelência que assuma a presidência e faça a fala aqui da presidência. Eu queria falar para o depoente e eu não posso perder essa oportunidade. Porque, Sr. Otávio, o dinheiro não compra dignidade. Dinheiro não compra caráter. Cursos não compram humildade, compaixão, caridade. Dinheiro? Eu sempre pergunto, qual o tipo de imagem que eu vou deixar para os meus filhos? Que tipo de imagem, enquanto pai, o senhor deixa para os seus filhos? Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu aprendi, Sr. Otávio, que a orientação sexual não define o caráter. Que a cor da pele não define o caráter. Que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. E eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso é o típico do ser humano em que passa uma imagem e eu fico me colocando no lugar dos seus filhos. Isso vai ficar registrado aqui no Senado Federal. Pai de infinito. Pai de infinito. O senhor tem filhos. Qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso, isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? E o senhor não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui, num momento tão educado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo? Porque se o senhor faz isso comigo como Senador da República, imagine um Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+. A toda a população. Assim como o Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por serem idoso. Esse dia ainda não chegou porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família, na família tradicional. Mas a minha família não é pior do que a sua porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. A sua família não é melhor do que a minha. Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? A sua família não é pior do que a minha. A sua família não é pior do que a minha. A sua família não é pior do que a minha. Até a próxima.